Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. A morte do jovem mototaxista Maurivan Corrêa da Silva, de 23 anos, ocorrida na última terça-feira, provocou um enorme gesto de solidariedade da classe. Aproximadamente 100 mototaxistas de januária participaram de uma passeata pelas ruas da cidade. O grupo saiu da rodoviária e foi até o fórum. Em frente à sede do Poder Judiciário, os participantes estenderam faixas de homenagem e deram as mãos para um instante de oração. Que a partir de agora, Deus, as autoridades possam olhar com mais carinho, com mais atenção para a nossa profissão e que, acima de tudo, o senhor só possa aguardar a cada um de nós. O mototaxista José Luiz, que trabalhou com o jovem assassinado, falou a nossa reportagem do objetivo da passeata. Olha, o motivo é para representar toda a classe, né? Porque nós somos uma classe, assim, de certa forma, discriminada pela população, apesar da utilidade que a gente presta, né? Então, nós prestamos serviço e gostaria de ter mais reconhecimento por parte da autoridade, inclusive a segurança, que está deixando a desejar. Eu falo, de certa forma, emocionado, porque sou companheiro, trabalhei junto. Tenho, assim, sou suspeito a falar da pessoa, né? Rui Coelho podia ser com qualquer um dos companheiros aqui. Então, nós gostaríamos que tivesse mais atenção por parte das autoridades para nos dar segurança. Com apoio da Polícia Militar, os participantes concluíram o ato em frente à agência de mototaxi, onde Mauro Ivan Corrêa trabalhava, na rua Olívio Lima, bairro São Vicente. Em menos de uma semana, foram registrados, em januária, dois crimes violentos. O primeiro aconteceu na última sexta-feira. Um homem de 40 anos foi encontrado morto com golpes de faca dentro de uma residência no bairro Levianópolis. Duas pessoas suspeitas foram presas pela Polícia Civil e, apenas quatro dias depois, um jovem de 23 anos, mototaxista, foi morto também com golpes de faca. O autor é um homem de 28 anos que saiu da prisão no dia 5 de setembro e o assassinou por motivo fútil. Os dois casos preocupam a população. Para a Polícia Investigativa, os inquéritos dos crimes estão praticamente concluídos. Segundo a delegada regional da 2ª Delegacia de Polícia Civil, Lujan Pinheiro de Souza, as autorias dos recentes crimes registrados foram identificadas com rapidez. Nós tivemos um acionamento muito rápido, advindo da Polícia Militar. Através da nossa inspetoria, já as nossas equipes partiram para a coleta do maior número possível de indícios, de forma bastante coordenada, e conseguiram trazer isso em tempo hábil, em formalizar essas prisões, que foram convertidas em prisões preventivas pelo Poder Judiciário, dando uma melhor sensação de segurança, através não só da efetiva apuração do crime, mas quanto mais rápido ele é apurado, essa sensação melhora. A Autoridade de Segurança Pública tranquilizou a população ao dizer que todo o trabalho para combater crimes violentos vai continuar. A Polícia Civil, através de todos os seus colaboradores, todos os seus policiais, ela vem realmente envidando esforços no sentido de coibir todos os crimes, em especial os crimes violentos que a gente teria aí como principal crime de homicídio. E em que pese esses dois fatos de bastante repercussão teriam ocorrido na nossa cidade, nós obtivemos uma resposta bastante positiva da equipe da Delegacia de Homicídios, Delegacia de Plantão, Inspetoria, que, coordenada pelos delegados, doutora Alberto, doutora Juliana, colaboração efetiva da perícia também, a gente conseguiu, em menos de 24 horas, lograr êxito em esclarecer esses fatos e realizar as respectivas prisões que se fizeram necessárias.